Ricardão, professor, você acredita que o aumento da inflação pode afetar negativamente a inadimplência do Banco PAN? Ou a PEC, Kamiká de Bondades, deve segurar bem esse efeito no curto prazo? A PEC, adorei a pergunta, com relação à inadimplência do Banco PAN, a gente deve ter o efeito não tanto da inflação sobre a inadimplência do Banco PAN, acho que muito mais o efeito da subida de juros sobre a inadimplência do Banco PAN. Mas, como eu disse na última análise, se não me engano, a gente tem a ponta ali do over 15 a 90, certo? O que atrasou até 15 dias, acima de 15 dias, mas menos de 90, que começa a apontar para cima. A gestão não vê aquilo como afetando o over 90, que atrasa mais do que 90 dias. Eu acho que é algo para se observar. Eu comento isso na análise, inclusive. É agressivo? Não, não acho que é agressivo. Mas o ponto que você pega ali é justamente aquele auxílio de curto prazo que eu acho que vai ser interessante, certo? Para a operação do Banco PAN, que é vinculada à faixa de renda C, D e E, fica muito interessante a PEC porque ela injeta a grana bem naquela massa que atua no Banco PAN. Aquilo ali pode, sim, dar uma sobrevida considerável para todo mundo que talvez fosse começar a atrasar uma conta não ter a necessidade de atrasar, com um delta aumento de R$600, ou a forma que foi feita ali, a organização estrutural permite que você divida cada família em várias pequenas famílias. Então, você pode acabar acumulando auxílio naquela mesma família de forma a multiplicar a renda dela. Isso daí é negativo para o Tesouro, para a Receita, para a política pública, mas acaba auxiliando grupos familiares que atuam justamente na faixa que o Banco PAN pega. Então, sim, aquilo ali deve segurar o efeito no curto prazo do Banco PAN, do aumento da inadimplência, acredito que muito, acredito que com grande força deve segurar. A única questão é o quê? Segura justamente isso, no curtíssimo, certo? No curto prazo, enquanto aquilo estiver sendo pago, se eu não tiver uma continuidade dos efeitos inforcionários, o que eu acho que deve eventualmente arrefecer, a gente acaba tendo um respiro de curto prazo que acaba se estendendo um pouco mais, dado a jogada de inflação para frente com o gasto público mais forte, mas eu posso ver o quê? Uma extensão do período sem ter aquela pontada de inadimplência. Então, sim, acaba auxiliando. Operações que estão mais vinculadas à baixa renda devem se beneficiar. Caso de via Casas Bahia, Bartira e por aí vai, Banco PAN, outra operação. Se você tem algum nível de mercado, supermercado, deve se beneficiar também dessa injeção de capital nas faixas de renda mais baixa. Não acho que propriamente Camil, por exemplo, se beneficia, porque Camil acaba tendo marcas ali, o mais relevante é tudo faixa de renda, um delta mais alto. Mas marcas vinculadas mais à baixa renda com certeza se beneficiarão. E é exatamente aquilo ali que você falou. A gente tem um efeito positivo de segurar no curto prazo graças à questão da PEC ali. Obrigadão pela pergunta, Ricardo. Obrigado. Obrigado.